Então, vamos lá. Me ouvindo bem, todos e todas? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Pablício, sou licente do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural pela UFRB. Essa é mais uma edição do Diálogo com o Pesquisador, ou de segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Essa reunião será gravada e disponibilizada no YouTube. Solicito, quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste verbalmente. Não havendo manifestação, consideramos aprovada a gravação. É com imenso prazer que recebemos o professor Flávio de Lemos Carçalade, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, mestre e graduado também em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dirigiu o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico de Minas Gerais e o Instituto de Arquitetos do Brasil do Departamento de Minas Gerais. Foi também secretário municipal de Administração Urbana, regional Pampulha, da Prefeitura de Belo Horizonte. Lançou os seguintes livros, os que eu tive acesso aqui na pesquisa, Pampulha, de 2007. Em 2010, Escola de Arquitetura da UFMG, Lembrança do Passado, Visão do Futuro, em parceria com Serena Borges Lemos e André Guilherme Dornelis D'Ângelo. Em 2014, seu mais recente livro, A Pedra e o Tempo. Abre a sua consultação do professor, que encontrei, achei interessante. A ideia de restauração nasceu no mundo das belas artes. Cabe bem para uma obra de arte. Quando falamos de arquitetura, trata-se de adaptar, ou seja, a intervenção é mais abrangente, modificando sempre de forma respeitosa para atender a vida contemporânea, fecha aspas. Em nome do Programa de Próxima Educação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, agradecemos ao professor Flávio por ter aceito o nosso convite. Nosso evento é de duas horas. O professor Flávio, dentro da primeira hora, faz a sua explanação e, na segunda hora, fica aberto espaço para perguntas, bastando escrever no chat a palavra inscrição. Agora, passo a palavra para o professor Flávio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo da UFRB pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Me sinto muito honrado de ter sido distinguido, de alguma forma, para poder contar a experiência de vida que a gente tem, a experiência de trabalho. Mas espero que, principalmente, eu consiga contribuir para as inquietações ou para esse debate acadêmico e profissional que a gente possa fazer em torno do tema do patrimônio cultural. Eu pensei em falar um pouco, estruturar a minha apresentação, primeiro falando um pouco sobre a minha trajetória, um pouco para que vocês entendam o meu lugar de fala, entendendo pelo que eu passei, enfim, pela vida, para depois talvez colocar, centrar em algumas questões que sejam importantes do ponto de vista, o que eu considero importantes do ponto de vista da discussão sobre o patrimônio cultural hoje. E aí, durante a minha fala também, eu os incentivo a me interromperem, quando acharem necessário, perguntarem, para que eu possa também adequar a minha fala aos interesses específicos da turma. Está bom? Bom, como foi dito na leitura do meu currículo, eu sou arquiteto urbanista de formação acadêmica. Hoje eu estou com 64 anos e formei em 1980. Na realidade, a minha turma é de 79, mas pelas greves que tinham na época, eu acabei formando no início de 1980. Uma época muito dura para o Brasil. Claro que nós estamos vivendo uma época até mais dura do que aquela época, mas naquele momento era muito complicado. Ainda a gente estava saindo da ditadura e com a democracia se formando e um mercado de trabalho absolutamente arrasado. Com aqueles planos todos, plano Collor, plano Sarney, toda aquela questão complicada. E quem formava naquela época não tinha muita perspectiva de trabalho. Eu, como... Talvez tenha acontecido com todo mundo que formou em arquitetura naquele momento, ou com a grande maioria das pessoas, eu abri um escritório e comecei a trabalhar prestando serviço na área de arquitetura e urbanismo. Mas não só era um mercado de trabalho difícil, mas também com pouca perspectiva do ponto de vista de uma atuação maior que não fosse a de fazer projetos para o mercado imobiliário ou projetos para setores que a gente não sentia que estavam contribuindo efetivamente para a sociedade. O Ricardo sabe bem disso, como era complicado a gente atuar como um arquiteto que queria contribuir de alguma maneira sem estar se preocupado em se tornar uma estrela da arquitetura, alguma coisa assim. Claro que a gente participou de vários concursos de arquitetura que eram muito interessantes como oportunidade de trabalho também, mas muito interessantes do ponto de vista de nos incitar, de nos trazer novas inquietações e novas propostas. E aí a gente teve a oportunidade de participar de vários concursos de arquitetura, tivemos a felicidade de ganhar vários, mas o Brasil daquela época era desse jeito. tinha o concurso, mas não tinha sequência, não se construía, o concurso se perdia, as ideias se perdiam, então era um momento muito ruim. E aí tive a oportunidade de fazer um concurso na UFMG para professor. Foi o primeiro concurso para professor também que teve na Escola de Arquitetura desde há muito tempo, porque os professores eram sempre convidados. Então, em um determinado momento, a universidade resolveu institucionalizar o concurso, claro, como uma forma mais democrática de ingresso ao serviço público e também de uma forma para uma busca mais qualificada. E aí eu passei no concurso, eu tinha... Era recém-formado, o concurso foi em 1982, ano que vem eu faço 40 anos de universidade, e entrei para a universidade um pouco assim... Claro, eu tinha essa vocação para professor, essa coisa toda, eu gostava de dividir aquilo que eu tinha aprendido, mas, como todo professor, na área de arquitetura, e eu te diria que em todas as áreas profissionalizantes, a gente nunca teve uma formação, não acadêmica. A gente não tem, não sabia, como não tem licenciatura, eu não sabia nem o que a gente podia fazer. E era curioso que o que eu tinha de bagagem era a crítica que eu tinha feito aos professores que me deram aula. O que eu sabia era o seguinte, o que é que eu posso... Pela crítica, pelo que eu não quero fazer, como é que eu posso fazer aquilo que eu não quero fazer? evitar repetir certos vícios, porque muitos professores que davam aula para a gente eram egressos do mercado profissional e trabalhavam as salas de aula como mini escritórios de arquitetura, reproduzindo o mercado profissional que a gente criticava como cheio de vícios. e numa época também que ainda muito contaminada por um certo positivismo científico, estamos falando dos anos 80 no Brasil, quer dizer, já era para a gente até estar indo mais, ter ido mais além. Mas na arquitetura e na UFMG ainda tinha muito aquele ranço de que a arquitetura era uma ciência quase que exata e que ela, baseada num programa, poderia, um programa de necessidade, sairia com um produto adequado para resolver aquele problema, muitas vezes um problema tipológico. Então, eu comecei a ensaiar algumas coisas, era curioso que eu cheguei a dar aula para colegas meus, que por algum motivo ficaram retidos no curso. Então, quando eu entrava na sala, assim como professor, eu ainda rio de falar Flavinho, você que vai dar aula para a gente? E foi muito interessante também, porque nessa interação eu comecei a criar algumas inquietações que só foram resolvidas muito mais tarde, sistematizadas muito mais tarde, quando eu fiz o meu mestrado, e o meu mestrado foi sobre ensino de projeto de arquitetura. Porque aí eu fui acumulando uma série de questões, uma série de insights, uma série de ensaios, e eu consegui sistematizar isso um pouco nessa dissertação de mestrado, mas isso só aconteceu 17 anos mais tarde, em 1997. Por diversas razões. Porque naquela época, pós-graduação no Brasil, em arquitetura, eram muito poucas as opções. A gente tinha o Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E mesmo assim, muito centrado na área de urbanismo. Ensino de arquitetura, nem pensar, ninguém estava interessado nisso. E aí eu fui postergando, tentei algumas no exterior, e, embora tenha sido aceito, não consegui bolsa, as bolsas eram muito mais raras também. E aí, por essa razão, acabei só fazendo o mestrado 17 anos depois do ingresso, 15 anos depois do ingresso na universidade. na universidade. Mas, nesse primeiro momento, eu estava muito preocupado com as questões ambientais e das relações da arquitetura com o meio ambiente e do arquiteto como criador das cidades, de edifícios, como é que isso poderia ajudar nas questões ambientais. e muito insatisfeito com o que a gente aprendia na arquitetura naquela época, porque se discutia muito a questão de... Se você tem um problema de adequação climática no seu edifício, naquela época se resolvia colocando um ar-condicionado. tudo era muito mecanizado e eu muito preocupado com questões de energia passiva, essa coisa toda, e acabei me interessando por um curso pioneiro que aconteceu no Brasil, que foi promovido pela Capes. A Capes, entendendo o problema que era isso, uma visão muito interessante da Capes naquela época, ela convidou vários professores ex-bolsistas Capes, ex-bolsistas do CNPq, que tinham estudado no exterior ou mesmo no Brasil e que estavam se preocupando com arquitetura bioclimática, como se chamava na época. Ou seja, essa história, uma história da arquitetura ser mais parceira do clima e de trabalhar sistemas de energia passiva, diminuir gastos de energia. E eu me interessei por esse curso, por essa abordagem, e fiz o curso. Foi um curso excepcional e me ofereceu, junto com outros, com os estudantes que ficaram melhores, colocados no curso, visitas de estudos aos Estados Unidos para conhecer comunidades indígenas e conhecer energia passiva, que foram muito interessantes e que esse curso formou, eu diria, os novos professores de conforto ambiental no Brasil, na área de arquitetura. Todos eles, nas suas respectivas universidades, porque o curso era voltado para professores universitários de arquitetura. Então, eles acabaram gerando, esse curso acabou gerando, sendo um grande incubador de professores da área de conforto ambiental. E eu estava trabalhando na escola de arquitetura, começando algumas pesquisas nessa área e enveredando por essa área ambiental. Fundei na UFMG uma estação ecológica que estava se preocupando também com questões de ecologia, questões de áreas ambientais dentro de centros urbanos, convênios com o IBAMA. Então, eu estava indo por aí e, quando fui convidado para participar da eleição de vice-diretor da Escola de Arquitetura. Nós estamos falando aí de 1900 e... final da década de 80, 1988, por aí. E aí, eu, como vice-diretor, eu concorri à eleição, ganhei, e, como vice-diretor, comecei a ter que representar a Escola de Arquitetura em alguns conselhos municipais. e, até por falta de quem pudesse participar, me designaram para a área, para ser conselheiro do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, que estava surgindo em Belo Horizonte naquela época, e vários conselhos municipais de patrimônio foram criados no final dos anos 80 como uma decorrência da Constituição de 88 e das Constituições Estaduais e das leis orgânicas, que acabaram criando os seus conselhos de patrimônio. A década de 90 foi uma época de muito crescimento, serviços municipais de patrimônio por todo o Brasil, e, de certa forma, também em Minas Gerais, Belo Horizonte, inclusive. E aí, eles devem ter me convidado, esse moço aí entende da área ambiental, cultural, é próximo, é prima? Então, coloca ele aí para representar a universidade nesse conselho. E aí, comecei a migrar para a área de patrimônio cultural nesse momento, e tive a oportunidade de ir para, como professor visitante, para Washington University, em Seattle, que também era uma cidade, como Belo Horizonte, uma cidade relativamente nova. Seattle é 30 anos mais velha do que Belo Horizonte, Belo Horizonte é de 1897, então a minha coisa, o meu objeto de pesquisa era entender o patrimônio numa cidade mais contemporânea, mais moderna, que não tinha aquele... todo aquele patrimônio acumulado por muitas camadas da história. E, a partir daí, comecei realmente a trabalhar muito na área de patrimônio cultural, a publicar na área, a fazer pesquisas na área, sempre no patrimônio de cidades novas. E... Nesse momento, quer dizer, início dos anos 90, também comecei a participar do conselho, comecei também a trabalhar em projetos de patrimônio cultural na cidade de Belo Horizonte. E... Em 1999, exatamente por esse background, fui convidado para ser presidente do Estúdio de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, o IEFA MG. Foi um momento muito interessante também nessa trajetória de vida, porque a experiência administrativa que eu tinha era da vice-diretoria da Escola de Arquitetura, mas o IEFA era outra dimensão, outra oportunidade. Caía nas minhas mãos a tarefa de cuidado de um patrimônio importante, como é o patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais, que tinha muita presença do IFAM, mas também tinha muitos tombamentos feitos pelo próprio IEFA e uma tarefa complementar ao IFAM muito grande. foi um momento em que algumas questões que me preocupavam eu tive a oportunidade de tentar trabalhar no IEFA. Eu destacaria aqui três, não sei, teve muito mais coisas, muitas outras coisas, mas, como resumo, talvez eu pudesse colocar uma questão, a primeira questão como sendo a questão da sustentabilidade do patrimônio, ou seja, como é que a gente podia dar sustentabilidade à preservação do patrimônio cultural, porque a cultura sempre foi o patinho feio dos nossos orçamentos, então não tinha dinheiro para nada, nunca teve, e naquele momento menos ainda, então como é que a gente podia garantir um mínimo de recursos para o patrimônio. Então essa foi uma busca que a gente procurou fazer a partir daquele momento que eu faço até hoje, tentar identificar mecanismos de sustentabilidade, seja em recursos do Estado, seja em parcerias público-privadas, seja em fundações, enfim, tentando identificar como é que a gente podia aportar recursos para o patrimônio. Um segundo eixo ali que me preocupou muito, mas que estava um pouco ligado com isso, era com a renovação epistemológica do conceito de patrimônio e também da ciência do patrimônio, da pesquisa, do ensino do patrimônio. Eu via que a gente tinha uma série de contradições acumuladas na área, uma série de paradoxos que dificilmente se resolveriam com as teorias então vigentes. E aí comecei a trabalhar nisso, nessas questões. E uma dessas questões que era mais insurgente nesse momento era exatamente a do patrimônio imaterial, que estava em discussão, estava em discussões no cenário nacional, também em Minas Gerais, mais no meio acadêmico do que no meio profissional. Mas acabou que o IPHAN criou a normatização de patrimônio imaterial, se não me engano, em 2001, 2000 ou 2001, e nós imediatamente procuramos fazer também a nossa incursão pelo patrimônio imaterial e acabou que no IEFA nós tivemos a oportunidade de registrar o primeiro bem imaterial no Brasil, no nível estadual, mas foi o primeiro, que foi o processo artesanal de fabricação do queijo do cerro. É um episódio interessante, eu vou me deter um pouco sobre ele, mas antes é falar também do terceiro eixo, que é o eixo de participação no patrimônio. E aí nós aproveitamos uma lei que tinha sido implantada na gestão anterior da arquiteta Jurema Machado, uma gestão marcante na divisão de águas mesmo do IEFA, e ela tinha implantado o programa do ICMS Cultural. Então, nós pegamos esse programa, identificamos uma série de potencialidades nele, e aí procuramos consolidar essas... consolidar esse programa para que ele viesse a se fixar e também interessar aos municípios de Belo Horizonte. Esse também é um segundo ponto que eu acho interessante a gente falar sobre ele. Então, esses foram os três eixos, vamos dizer, que eu procurei trabalhar no IEFA. A questão do queijo foi muito curiosa, porque eu estava associando o queijo à questão da sustentabilidade. Por que nós escolhemos o queijo? Falaram que o queijo é porque Minas Gerais é queijo. Eles contam até aquela piada que um gênio apareceu para um mineiro e falou que tem direito a três desejos. Aí ele falou que o meu primeiro desejo era ter um queijo. Ter um queijo para o segundo desejo, um queijo. Terceiro desejo, uma mulher bem bonita. Eu falei assim, mas não entendi, os dois primeiros desejos foi o queijo, o terceiro, uma mulher bem bonita. Eu ia pedir um queijo também, mas fiquei com vergonha de pedir uma mulher bem bonita. Independente dos gênios, dessas piadas com os mineiros, a ideia de colocar o queijo como patrimônio cultural foi da gente mostrar como o patrimônio cultural podia ser um ativo no desenvolvimento socioeconômico. O patrimônio cultural não era só uma coisa de velharias ou de investimentos a fundo perdido, mas que ele tinha uma importância no desenvolvimento sociocultural. e isso nos chegou através da situação dos pequenos produtores rurais da região do Cerro e da Serra da Canastra, enfim, de alguns lugares em Minas Gerais, onde, formados exatamente por pequenas propriedades, os produtores rurais passavam por uma série de dificuldades e eles criavam gado o leiteiro. Só que as grandes cooperativas nacionais e internacionais é que davam o preço do leite, ou seja, e davam aquele preço que era quase, eu diria que era insuficiente até para a própria manutenção da atividade agropecuária e que, certamente, não dariam nem o, não tinham nem margem de lucro para os pequenos produtores, quando não trazia prejuízo para eles. E aí, o que eles faziam para evitar esse prejuízo? Eles fabricavam queijo, porque o queijo agregava algum valor e eles podiam comercializar independente das cooperativas. E aí, mas aí tinha um problema, porque eles, para comercializar esse queijo, tinha o problema da higiene e da fiscalização sanitária, porque o queijo era considerado um alto risco de segurança alimentar. Eu lembro do prefeito do Serro, na época, falava assim, não sei para que essa bobagem, nunca vi ninguém morrer de queijo, mas, de fato, era um problema complicado, porque o que acontecia? Eles pareciam traficantes de droga, porque eles colocavam, abasteciam grandes caminhões que iam pela madrugada fora para ir vender em São Paulo. só que se a fiscalização pegasse, era cadeia. Então, tinha advogados, inclusive, especializados em tirar queijeiro da cadeia. Era uma coisa complicadíssima. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma aura associada ao queijo de Minas, ao queijo artesanal de Minas, que era muito importante. Então, procuramos registrar o queijo exatamente para poder mostrar que o patrimônio cultural agregava valor às coisas. E aí, fomos atrás dos produtores rurais, e foi muito curioso, porque nós chegamos nos lugares, as pequenas queijarias etc., a gente se apresentava como do sistema da cultura do Estado. Eles olhavam para a gente com aquela cara, cultura? Não é da agricultura? Não, gente, é da cultura. Ah, moço, a gente não tem isso aqui, não. Para eles, cultura era sempre associada ao erudito, ao chique. Então, eles começaram primeiro, não sabendo exatamente qual era a nossa relação, eles só adoraram a relação depois que o produto deles quintuplicou no mercado central de Belo Horizonte após o registro do queijo do ser como patrimônio cultural. Aí, eles adoraram essa tal de cultura, acharam cultura era a coisa mais bacana do mundo. E, realmente, aquilo foi um marco muito importante, porque a Assembleia Legislativa começou a trabalhar em leis que tentavam equilibrar um pouco mais a produção artesanal do queijo com a segurança alimentar. Alguns requisitos mínimos, alguma coisa, alguns subsídios, e isso tem sido cada vez mais, tem evoluído cada vez mais com novas legislações, novas práticas, etc., e novos reconhecimentos. Muitos anos depois, talvez uns 15 anos depois ou um pouco menos, o IFAM fez o registro não só do queijo do serro, mas também do queijo da Serra da Canastra, dos queijos de minas, reforçando esse papel importante. Bom, e quanto ao ICMS Cultural, não sei quem de quais vocês conhecem, embora a gente tenha sido convidado pelo governo da Bahia para tentar implantar isso a um ICMS Cultural baiano há uns oito anos atrás, talvez um pouco mais, o tempo vai passando tão depressa que a gente vai perdendo um pouco as datas, essa coisa da data certinha. mas o ICMS Cultural é um programa que aproveitou uma... não diria uma brecha da lei, porque foi a própria lei. A ideia é a seguinte, ICMS é um imposto que é recolhido pelo Estado, é a grande fonte arrecadatória dos Estados. e, pela Constituição, 25% do que é recolhido pelo Estado tem que repassar aos municípios segundo critérios que ele escolher. Os critérios normalmente colocados eram critérios assim, repasso mais para quem tem mais população e para quem produz mais. e, em 1995, 96, o governo do Estado de Minas Gerais começou a receber uma série de queixas de municípios que tinham seu território comprometido. Diziam o seguinte, olha, se meu território está comprometido com grandes reservas ambientais, com florestas que não posso tirar, ou com patrimônio histórico, centros urbanos, como Cachoeiro, por exemplo, seria um caso típico disso, que não posso demolir a cidade para dar lugar a novos empreendimentos, mesmo indústrias são complicadas porque onde é que eu vou instalar essa coisa toda? A gente não tem como competir nisso. E o governo, entendendo essas pressões, colocou alguns critérios de redistribuição mais justa, vamos dizer assim, do imposto, levando em consideração vulnerabilidades, e outros problemas que poderiam acontecer. E aí criaram a lei Robin Hood em que, dentre os critérios de redistribuição, estava o patrimônio cultural. Então, desses 25% que eles repassam aos municípios, 1%, como sempre, a cultura é o rei do 1% nesse país, 1% era para o patrimônio cultural. e aí as cidades, vamos dizer, que tinham o seu território comprometido, entre aspas, com a preservação do patrimônio cultural, podiam requerer essa pontuação. E o IEFAM é que ficou responsável por pontuar, por definir, junto ao setor financeiro do Estado, quanto que cada cidade deveria receber. aí a lei pontuava como pontua até hoje, soberbamente, com abundância de pontos, tombamentos federais e estaduais. Mas tinha um itenzinho lá que falava que patrimônios municipais de tombamento municipal poderiam também ser pontuados e fazer jus à lei com uma pontuação muito menor, mas poderiam pontuar. com isso nós começamos a conseguir que os municípios ficassem muito interessados em participar, porque preservar o patrimônio cultural significava receber dinheiro do Estado. E, como eram poucas as cidades que tinham tomamento federal e estadual, aqueles municípios que não tinham começaram a se interessar muito. E algumas cidades muito pobres, muito pobres, começaram a receber muito recurso. Às vezes, o que eles recebiam pelo critério do patrimônio cultural era ainda maior do que eles recebiam por outras fontes. Alguns deles nem tinham IPTU, nem Arrecadação Municipal de Impostos. Mas não foi uma coisa fácil. A gente falando assim fica parecendo que foi fácil, mas não foi. Porque, quando a gente ia nos municípios, eles vinham com essa história. Como é que eu vou... Eu não tenho patrimônio cultural aqui. Eu não tenho história. Eu não tenho... Porque eles sempre ficavam pensando nas cidades históricas mineiras, Puro Preto, Mariana, São João del Rey, Tiradentes, com as suas igrejas maravilhosas. E a gente fala com ele, olha, você tem história, a sua história é a sua história, a sua história não é menos importante do que a história de ninguém. E essa história é que dá identidade, que dá personalidade, que dá liga com as pessoas da sua comunidade. Então, ela é importante. Então, você escolhe aí o que você acha que é importante para a sua comunidade, que é a referência para a sua comunidade, e tome e proteja para que a história preserve isso para o futuro. mas era um trabalho de convencimento nesse primeiro momento. A gente convencia, porque eles tinham que fazer isso, investir, mas só iam colher o fruto desse investimento três anos depois. Porque, num ano, eles fazem o dossiê do que é tombado, no outro ano, eles apresentam ao IEFA, que analisa e pontua, e manda para o Estado, e só no terceiro ano é que eles recebem o recurso. Depois que está no processo, tudo bem, porque todo ano eles estão recebendo o recurso. Mas, nesse primeiro momento, era um investimento para o futuro, que o prefeito teria que fazer. Mas isso ganhou uma aderência muito grande, até porque, como eles não sabiam como fazer, a gente induzia certas práticas que nos pareciam interessantes. Por exemplo, como a criação de conselhos municipais do patrimônio. Esses conselhos municipais do patrimônio, fizeram a ideia que eles fossem meio a meio, executivos, sociedade civil, e que fossem deliberativos. Ou seja, o conselho decidindo, nem a autoridade máxima do município, que era o prefeito, poderia romper com essa decisão. Então, essa forma acabou sendo muito assimilada pela população. E, no primeiro momento, todo mundo queria tombar o máximo possível de coisas para ter o maior número possível de pontos. A gente identificou isso logo de cara. E dissemos, não, tombamento não é só escrever no livro do tombo da cidade. Tombar é reconhecer e cuidar. Então, você só vai ser pontuado se você cuidar. Aí começou também uma série de ações de cuidado com o patrimônio cultural. e considerando que esse recurso que é repassado aos municípios não é carimbado, ou seja, o prefeito pode gastar onde ele quiser, não precisa gastar com o patrimônio cultural, também induzir o prefeito a gastar com o patrimônio foi um trabalho que foi realizado naquela época e vem sendo realizado até hoje. Foi uma política de sucesso, é uma política de sucesso. dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, a gente tem hoje quase 800 participando, 813, eu acho. Então, a gente tem consciência patrimonial hoje em Minas Gerais inteiro, eu diria, de gente batalhadora e gente que troca e agora com as redes, as possibilidades de rede, internet, isso tem crescido muito no Brasil. quer dizer, com 1% de recurso do imposto estadual, nós fizemos uma política muito exitosa e eu tenho muito orgulho de ter participado, junto com tantos colegas, do desenvolvimento dessa política. Bom, nesse meio tempo também, eu estava trabalhando como voluntário, claro, como conselheiro do município de Belo Horizonte. e voltando um pouquinho no tempo, em 1994, Belo Horizonte fez uma coisa muito legal que foi sair do tombamento do edifício isolado para fazer o tombamento de conjuntos urbanos, conjuntos ambientais. um pouco como corredor cultural do Rio de Janeiro e como depois o Rio fez com as APACs, São Paulo criou muito mais tarde as EPEC. E aí foi feito um tombamento em massa. Em 1994, foram tombados de centenas de edifícios em Belo Horizonte dentro de conjuntos urbanos de uma vez. Então, a gente saiu ali naquele momento de, sei lá, pouco mais de, algumas dezenas de prédios tombados, poucas dezenas, e fomos para centenas. E aí isso causou um rebuliço imenso na cidade de Belo Horizonte. E aí muita pressão imobiliária, porque obviamente os lugares tombados coincidiam com as áreas mais filé para os empreendedores imobiliários. E aí essa pressão foi uma coisa muito complicada de se administrar naquele momento. E aí nós fomos chamados para trabalhar na... Três anos depois, em 1997, fomos chamados para trabalhar na confecção de diretrizes para esses conjuntos urbanos, porque, como eles foram tombados de uma vez, não teve um plano para cada um. Precisava ser feito dessa maneira, porque, se fosse uma coisa muito lenta, a gente não conseguiria fazer todos os tombamentos que a gente fez naquela época. E aí nós trabalhamos esses conjuntos urbanos incorporando já alguns elementos de patrimônio imaterial não no sentido que a gente deu depois, mas entendendo o sujeito também como... Ou seja, os significados, as questões imateriais como também sendo incorporadas a cada um desses conjuntos, o que a gente chamou da personalidade do conjunto, o argumento do conjunto. E tentamos, então, fazer uma política de gestão baseada nessa personalidade do conjunto. e essa base foi implantando pouco a pouco, criando, eliminando arestas, permitindo a ação dos empreendimentos imobiliários onde era possível, onde ele podia ser harmônico. A gente tem que lembrar que Belo Horizonte é uma cidade do século XX, então, a gente também já tinha alguma verticalidade que era bem-vinda como elementos importantes. E aí nós começamos a criar uma certa parceria com isso. E hoje, também, em Belo Horizonte, a gente tem, eu imagino, uma política muito avançada com relação a essas... a essa gestão dos conjuntos urbanos, onde a gente tem diretrizes, mas consegue flexibilizações, quando a gente entende que a proposta apresentada pelos empreendedores ou pelos arquitetos, mesmo que vá além das diretrizes, se ela for qualificadora, ela pode ser incorporada. E isso dá uma certa tranquilidade também para o mercado imobiliário e permite, em alguns casos, onde haja impactos que possam ser minimizados, que haja, inclusive, o aporte de dinheiro do próprio empreendimento na qualificação daquele ambiente. Então, é uma coisa que a gente conseguiu implantando ao longo desses anos todos em Belo Horizonte. Bom, a partir daí, e talvez por conta disso mesmo, eu fui convidado, dois anos depois que eu saí do IEFA, para ser secretário urbano da Pampulha. Esse cargo corresponde a uma espécie de subprefeitura. embora o nome seja administração urbana da regional Pampulha, na prática era uma subprefeitura. E a ideia nossa era exatamente assumir isso para resolver os problemas de embates que existiam entre, numa região tombada pelo patrimônio, que é a Pampulha, o berço da nossa arquitetura modernista, com a obra do Niemeyer, do Burren Marques, e tentar criar uma dinâmica urbana que auxiliasse preservação e desenvolvimento urbano. E a gente tentou criar algumas coisas ali dentro do que nos era possível criar. Posteriormente, essa ação acabou resultando no dossiê técnico apresentado à Unesco, do qual fui o coordenador técnico, de candidatura a patrimônio mundial, o que acabou acontecendo recentemente em 2016. Mas, naquela época, nós plantamos uma série de ações, fizemos uma série de coisas que auxiliou na possibilidade da Pampulha se candidatar, porque, sem essa preparação anterior, dificilmente a Pampulha teria condições de apresentar sua candidatura, seja pelo estado da própria Lagoa, seja pela ausência de políticas urbanas adequadas para a Pampulha, seja mesmo pelo estado das edificações, que tiveram que ser recuperadas antes da apresentação da candidatura à Unesco. E aí, nesse momento, fiz o doutorado também para ir na Bahia, na UFBA. eu digo que a Bahia, o Gilberto Gil tem razão, a Bahia me deu régua e compasso. Foi pela Bahia que eu consegui, também, um pouco parecido com o que eu tinha feito no mestrado, a gente vai acumulando na vida uma série de inquietações e de insights. Então, esses momentos do mestrado, do doutorado, são momentos em que a gente consegue sistematizar esses insights. e na Bahia, então, a minha tese foi sobre a questão da intervenção arquitetônica do novo, no antigo. Como é que a gente discute essa questão? E dessa tese nasceu o livro A Pedra e o Tempo, que foi reescrito, praticamente, porque livro é livro, tese é tese. Então, eu tive que reescrever para torná-lo mais palatável, para ser uma leitura mais geral, mas ele é, basicamente, aquilo que eu discuti na tese, que os nossos pressupostos de preservação da arquitetura eram baseados num positivismo científico, com muita ênfase no objeto e pouca ênfase no sujeito, que eles, se moldavam muito nas belas artes. Então, esse pressuposto estético era praticamente uma diretriz super rígida para a arquitetura que se transforma com o tempo e cujo propósito artístico é outro. O propósito da arquitetura como arte é ser uma arte utilitária, é participar da sociedade, enfim, ter uma outra presença e que a sociedade vai mudando. Enquanto a Monalisa continua com aquele sorrisinho irritante dela durante séculos, a arquitetura vai mudando. A Monalisa não para de rir, a arquitetura vai mudando. Então, a arquitetura tem que também se entender com isso, porque ela é uma arte social, digamos assim. Então, a tese foi muito em cima disso e eu estava muito preocupado em colocar uma matriz fenomenológica nessa discussão, porque a fenomenologia une o sujeito e o objeto, se preocupa com essa relação, então foi o que eu procurei fazer na tese. E isso foi feito e aí a gente, depois disso, também teve vários desdobramentos com uma série de eventos científicos, artigos publicados, livros, enfim, uma produção grande que talvez tenha me credenciado também para ocupar primeiro a vice-presidência do ICOMOS Brasil, imagino que vocês conheçam o ICOMOS, o ICOMOS é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que é uma ONG que é associados profissionais que trabalham com patrimônio e que é o braço técnico da Unesco para assuntos relativos ao patrimônio mundial. E hoje eu estou como presidente do ICOMOS, comecei a gestão tem dois meses, três meses, e aí toda hora a gente sendo chamado para apagar incêndios e para resolver questões complexas ou complicadas, como a mais recente, a venda do Palácio Gustavo Capanema no Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu achei que eu não ia falar da minha trajetória mais do que 15 minutos, já vi que eu falei 50, então espero não ter sido maçante aí de ter falado essas coisas todas, mas já introduzi uma série de questões que eventualmente a gente pode conversar dentro do interesse de vocês. Obrigado aí pela paciência de me escutarem. Obrigado, professor, por suas palavras, e a gente fica muito agradecido. A gente abre aqui agora a inscrição para as perguntas. É como eu falei, no chat você coloca a inscrição e a gente já começa. Professor Ricardo levantou a mãozinha aqui, já é o primeiro inscrito. Com a palavra, professor Ricardo. Ah, não, eu já vou puxar a sardinha aqui para ter o pira-urbanismo, né? Graças a Deus. Pois é, né? Nossa, você está sendo maravilhoso o seu relato, porque realmente você atuou em várias áreas, quer dizer, você começa como arquiteto, vai para a academia, depois entra, eu fiquei me lembrando, bom, primeiro assim, que você fala do... Chega a 800, quer dizer, com limão você faz uma limonada, né? Na questão lá do... Então, isso é maravilhoso, né? E aí eu fiquei, me passou várias coisas na cabeça, porque hoje, eu acho difícil hoje de dissociar a educação patrimonial da educação ambiental. E você tem isso exatamente na sua trajetória, né? De alguma forma, você acabou costurando isso, né? Então, eu fico hoje assim pensando, porque eu moro hoje em Santo Amaro da Purificação, que é uma cidade que ficou muito contaminada, né? Com a questão do chumbo e com a poluição dos rios aqui, né? E que você percebe que não adianta só a educação patrimonial, né? Não adianta só a questão cultural, o ambiental também tem que estar junto, né? E acho que isso não é uma coisa... Você fala, ela é o primo e tal, mas não, acho que hoje está mais do que... É mais do que importante estarem ligados, né? E aí eu fiquei me lembrando também com relação à sua... E aí, não sei se depois você comentar, né? Com a sua trajetória, me veio logo na cabeça Júlio Caro Largan, né? Que foi prefeito de Roma. Na hora, eu... Me passou isso, assim, imediatamente, né? É isso. Não é uma questão, não é uma pergunta, mas são reflexões aqui que eu estou aqui a cabeça, né? Burilando, né? Pensando muita coisa e que gostaria que depois você comentasse a respeito disso. Claro, a gente pode comentar. O primeiro comentário que eu faria é que eu trabalhei também em projetos na área de restauro, né? E como projetista, a gente... No primeiro momento, eu não tinha muita informação naqueles primeiros anos de formação. chegou ao meu escritório fazer alguns projetos em áreas tombadas. E eu apresentava aquilo aos órgãos de preservação e tomava muita bomba, né? E aquilo me irritava profundamente, porque eu tentava entender por quê, né? E essa é uma das grandes questões ligadas à educação, que é o porquê, né? Porque, mesmo quando eu era estudante de arquitetura, que os professores falavam por que você não faz assim, ou assado, ou isso aqui não está bom, ou está ruim. Eu falava por quê. O porquê nunca era convincente, era sempre um... Ah, por que a minha experiência diz isso? Ou por que é assim que é bom? O porquê eu não conseguia, né? E muitas vezes, até os nossos colegas de órgãos de patrimônio, quando você perguntava por que essa solução não pode ser. Por que não pode? Ou porque a explicação não era uma explicação convincente. Mesmo que eles usassem teoria, Brand era super convidado a participar dessas coisas, mas Brand também não era muito bem usado, porque por Brand eu podia fazer o que eu quisesse, desde que eu não fizesse um falso histórico quase, eu podia fazer o que eu quisesse. Brand legitimou, de verdadeiras agressões ao patrimônio histórico. Então, foi muito curioso, porque eu participei de todos os lados. Eu fui profissional, fui professor, fui diretor, fui presidente do IAB, uma entidade profissional. Então, eu vi todos os lados das questões e entendi as dificuldades de cada lado também. Depois, como presidente do IEF, eu vi a dificuldade do técnico de patrimônio de ter sob sua responsabilidade a tutela de um bem para o futuro. Então, que ele, muitas vezes, mesmo não tendo as respostas, ele tinha que ser conservador, muitas vezes, para poder não permitir gerar jurisprudências ou outras coisas. Então, foi muito interessante ver essas coisas todas para poder ver também como é que você consegue atuar em todas as áreas. E educação é fundamental, educação é fundamental e essa educação abrangente, essa educação cidadã, vamos dizer assim, o que pressupõe criação de consciência, abrir a consciência das pessoas para esses direitos difusos, ambientais e patrimoniais, e ao mesmo tempo participação. Quer dizer, se a pessoa também é educada e não consegue criar canais de participação, também ela fica coada, ela não consegue se desenvolver. Os comentários que eu podia fazer a partir dos seus, Ricardo, são esses. Obrigado, professor. Agora a professora Fabiana Comerlato. Obrigada mais uma vez, professor Cassalade, por estar aqui conosco. eu queria puxar uma conversa de um episódio, um pouco assim, em razão de um episódio que aconteceu aqui alguns dias atrás, a questão do tombamento ou do destombamento da residência da UFBA, ali no Corredor da Vitória, E, claro, isso rolou, rodou nos grupos de zap aqui da gente e tal, e eu fiquei refletindo até que ponto nós somos grandes críticos do que é externo à universidade, e não olhamos para o nosso próprio patrimônio no sentido de formar um sistema de gestão do nosso próprio patrimônio cultural, né, e aí eu fiquei pensando até a situação da nossa universidade que, vamos dizer assim, atua, está em prédios históricos, por exemplo, o nosso centro aqui, que é o quarteirão de aula, é um prédio que está dentro do circuito, né, era uma fábrica de charutos que foi restaurado pelo IFAM, em Santo Amaro, a gente vai, 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 vamos dizer assim, estar dentro de uma antiga fábrica que está em ruína, né, eu, o Ricardo e a Thais podem falar um pouquinho mais, a nossa sede, que é a reitoria, é uma escola agrícola antiga, né, então, assim, eu fiquei pensando até que ponto a gente, a gente não, também não olha para dentro do que a gente pode fazer aqui do nosso próprio patrimônio universitário, né, e aí eu fiquei pensando assim, o que que tu poderia falar para a gente, né, dentro dessa experiência de universidade, como as universidades geram o seu próprio patrimônio cultural? Olha, é, eu não sei se é questão do valor do patrimônio cultural das universidades, quer dizer, é claro que nós estamos falando de universidades públicas, né, porque as privadas, eu, isso ainda, é ainda mais complicado, né, talvez as confessionais tenham algum respeito pelo seu próprio patrimônio, né, mas grande parte das universidades, das universidades privadas, elas não lidam bem com a questão do seu patrimônio, mas nas universidades federais, eu não sei até que ponto a gente tem também uma, primeiro, se as universidades fizeram esforço no sentido de inventariar o seu próprio patrimônio e se inventariado chegaram a criar políticas específicas de patrimônio para elas, né, a gente tem algumas experiências que são interessantes, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, né, em que parte da universidade está em edifícios históricos no centro da cidade e lá eles fizeram uma campanha entre os professores para utilizar o imposto de renda dos professores canalizando para a lei Rouanet de proteção dos prédios, mas é um caso, eu diria, isolado, né, o que eu, assim, o que eu conheço, após estar cometendo injustiças, é claro, né, é que as universidades, elas lidam muito pontualmente com essa questão, elas não têm políticas de preservação do seu próprio patrimônio, né, e muitas vezes os prédios foram tombados não por indicação delas próprias, mas muitas vezes por, pelos técnicos, o patrimônio daquele município, né, o caso de Belo Horizonte mesmo, alguns prédios da universidade que são tombados, eles foram tombados por iniciativa de serviço público municipal da prefeitura de Belo Horizonte, e que a universidade aqueceu, em alguns casos, outras vezes, nem aqueceu, o caso da estação ecológica que eu fui fundador e diretor, o primeiro diretor foi um deles, na realidade a universidade resistiu, ela não queria que fosse tombado, eu até perdi o meu cargo de diretor e de representante da universidade no Conselho de Patrimônio, porque eu era contrário, quer dizer, eu era favorável ao tombamento e contrário à reitora da época que não queria que fosse tombado. Então, em alguns casos, a gente tem até essa resistência, né, e quando eu fui diretor da Escola de Arquitetura da UFMG, eu mesmo propus o tombamento do edifício onde funciona a Escola de Arquitetura da UFMG, que é um belíssimo exemplar da arquitetura moderna dos anos 50, que até gerou um desses livros que foi citado no meu currículo. mas a universidade não tem, digamos assim, uma política específica, e muitas vezes o processo é de apagar incêndio, quando está caindo alguma coisa, quando está numa situação muito deplorável que arruma-se uma verba ou outra para isso. Estamos tentando fazer com que a UFMG se articule nesse sentido, o que está passando pela instituição de uma pró-reitoria de cultura na UFMG que deve ajudar nisso. Agora, o caso seus aí é um caso exemplar, eu diria, claro que vocês vão ter suas críticas, e na hora que eu falar que é um caso de sucesso, vocês vão rir de mim e falar assim, coitado, ele está por fora do que está acontecendo, possivelmente vocês podem até dizer isso, porque a gente é muito crítico quando a gente está dentro da situação. Mas a ideia de se implantar um campus universitário num núcleo histórico tombado nos pareceu como sendo uma opção muito boa e da utilização dos edifícios para a universidade, até como uma sustentabilidade importante no patrimônio. agora, é claro que vão ter seus problemas. O FOPE, Universidade Federal de Ouro Preto, por exemplo, é dona de várias casas em Ouro Preto e que ela coloca como república para os estudantes. E muitas dessas repúblicas acabam destruindo a casa pela falta de compromisso muitas vezes de muitos estudantes, não de todos, é claro, mas muitas vezes, como é uma coisa muito passageira e muitas vezes o estudante não é educado para protegê-la, eles acabam fazendo, destruindo o TAC nas casas, etc. O que pressupõe também uma educação patrimonial como importante até para os estudantes para lidarem com o próprio patrimônio da sua universidade. Eu imagino que isso deve ser uma coisa que vocês devem ter aí, um sistema de educação patrimonial para os universitários. Agora, porque é aquela discussão que a gente coloca, o patrimônio é muito, hoje, a gente entende muito que o bem patrimonial, o que a gente toma na realidade, o que a gente protege, não é o objeto em si, mas os valores que estão associados àquele objeto. Então, se esses valores não são compartilhados pelas administrações e por aqueles que fruem o patrimônio de uma forma ou de outra, é muito difícil conservá-los. São os comentários que eu poderia fazer nesse momento. Não sei se... Obrigada, foi ótimo. Foi muito bom. Então, obrigado, professora, obrigado, professor. Mais alguma pergunta, alguma inscrição a ser feita? O pessoal faz parte também da arquitetura no curso, de repente, teria... Roberto Moreira Chaves, grande Roberto, a palavra é sua, meu querido. Boa tarde, boa tarde, professor Flávio, boa tarde, os demais colegas presentes. Eu acho que vai ter um ruído, eu estou sem fone, mas eu queria primeiro parabenizar o professor pela fala, pela sua obra também, eu tenho conhecimento da Pedra e o Tempo, eu tenho essa obra e eu acho uma obra fantástica, ela me auxiliou muito em ampliar a minha visão acerca do patrimônio edificado, eu fiz um trabalho há mais ou menos uns cinco anos na casa do meu avô, que era uma casa de taipa de mão, eu sou técnico em conservação e restaurante, eu não me apresentei, e historiador, e eu desenvolvi um trabalho, e a partir desse trabalho a gente desenvolveu desenvolveu uma série de ações, acerca do patrimônio material, então, essa, quando a gente fala dos usos do patrimônio, por mais que fosse um patrimônio edificado, então, leva uma série de questões, a questão da prática, da taipa de mão, dos ofícios tradicionais, dos saberes e fazeres também, e aí eu pergunto para o professor, o professor está hoje no ICOMOS, como o ICOMOS tem trabalhado, a gente sabe que o patrimônio é um campo de disputa, isso que a professora Fabiana trouxe, sobre os usos do patrimônio, essas questões, aqui, recentemente, eu acho que está com 34 dias, a gente teve aqui em Fortaleza, eu estou em Fortaleza, no Ceará, a gente teve o destombamento de um prédio também, de um edifício, que era um dos primeiros, é uma edificação que foi sendo deteriorada ao longo do tempo, e agora a prefeitura simplesmente, o conselho destombou porque fez uma análise técnica e disse que, infelizmente, não tem como mais fazer uma intervenção de restauro, alguma coisa do tipo, então a comunidade está fazendo baixa assinada e tal, porque quer muito preservar esse prédio. Então, assim, tendo em vista essas questões, esse campo de disputa que é o patrimônio cultural, e a apropriação pelas comunidades, pelos grupos, porque a gente sabe que até então, como o professor falou, eram os técnicos que escolhiam, que tombavam isso, e tal, e hoje tem os anseios da sociedade, dos grupos, como e como se tem trabalhado nesse sentido, no sentido da formação, da orientação, e auxiliando esses grupos, as comunidades, para a proteção desse patrimônio cultural. Bom, boa pergunta, Roberto. como é que o ICOMOS se estrutura? O ICOMOS é uma ONG, é formada por gente que trabalha no patrimônio. Então, a nossa base de ação, a nossa permeabilidade, são os técnicos que trabalham com o patrimônio em seus diversos estados, e em diversas profissões. a gente tem de tudo, tem restaurador de vitral, tem mestre em cantaria, tem jornalista, tem pessoas da área do direito, então, são as pessoas que trabalham, ela não é uma organização acadêmica, embora tenha professores que também trabalham com o patrimônio cultural, que são membros do ICOMOS, mas não é uma organização acadêmica. E ela também não é... Aquela sobrevivência do ICOMOS não recebe dinheiro da Unesco, ao contrário, o que a gente tem é... Porque o ICOMOS faz parte de uma rede internacional, então, a gente tem que dar uma contribuição ao ICOMOS internacional, que para nós é muito cara, porque é dólar, euro, então, quase que todo recurso que a gente arrecada das contribuições voluntárias vai para o exterior para pagar isso. Então, o ICOMOS vive do voluntarismo e do compromisso de participação dos seus membros. E se estrutura muito a partir de comissões científicas. então, a gente tem várias comissões científicas em diferentes campos de estudo, teoria, paisagem cultural, comunidades tradicionais, patrimônio imaterial, quer dizer, são grupos de pessoas que se organizam entre si nessas comissões e fazem estudos na área, na sua área específica. Mas o ICOMOS também tem esse braço de ser uma espécie de observatório, observador das ações de patrimônio e reagir com elas. Então, a gente tem também os ICOMOS estaduais e o do Ceará é um dos mais atuantes. Então, esse caso de estombamento é um caso que está sendo estudado hoje pelo ICOMOS e a ideia é que o ICOMOS Brasil faça um trabalho de apoio ao ICOMOS Ceará, que está se organizando para fazer um pronunciamento cientificamente embasado sobre a questão do estombamento. Essa é uma questão muito... Ela é muito complexa e graças a essa visão do patrimônio hoje que está mais associada aos valores do que a materialidade em si. Não que a materialidade não conte, é claro, sempre conta, mas não é a via única, porque, se fosse uma via única, um argumento como esse que foi colocado de que a restauração é muito complicada ou de que seria muito caro ou o que for, ensejaria estombamentos em série. Então, a discussão que se faz é outra. Eu lembro muito um caso parecido que aconteceu aqui em Belo Horizonte nos anos 80, em que a gente tinha um prédio que foi construído para ser o teatro municipal e ele era neocolonial. Quando ele foi vendido para a iniciativa privada, nos anos 40, ele sofreu uma intervenção e virou um prédio decor. Quer dizer, ele foi totalmente descaracterizado na sua arquitetura original. E, nos anos 80, ele foi vendido, o município vendeu para construir outro teatro municipal aqui em Belo Horizonte, ele vendeu para a iniciativa privada. E quem comprou foi o banco. Um banco. E esse banco, simplesmente, porque, quando ele foi vendido para a iniciativa privada, ele virou cinema. Então, ele virou um cinema tradicionalíssimo na cidade de Belo Horizonte. E, quando o banco comprou, ele acabou com o cinema e ia demolir o prédio. Aí, a cidade inteira se mobilizou e fez movimentos, etc. e tal. E aí, conseguiram que o Iefa tombasse o edifício. Mas foi uma discussão muito complicada, porque o que se argumentava é que o prédio tinha perdido as características originais dele, que não justificava o tombamento. Só que, naquele momento, a gente não tinha essa coisa dos valores ainda muito sedimentada, como é hoje na literatura de patrimônio. A gente desconfiava que os valores associados a ele, a importância dele na história da cidade, o carinho que a cidade tinha por ele, era o importante para tombar. Mas o argumento técnico é que ele não poderia ser tombado. na realidade, ele foi tombado pelo Iefa, mas na hora que chegou no governador, que é quem homologava o tombamento, ele não homologou. Então, o tombamento não se efetivou e o prédio foi demolido. É por isso que, na nossa história, essa coisa do conselho ser deliberativo ficou sendo um ponto de força para nós, um ponto importante para nós. Mas você vê que a história se repete mesmo. o que acontece hoje no Ceará, em Fortaleza, é isso. Vai se tombar um prédio? Será que está se discutindo quais são os valores que estão associados a ele? Então, o que está acontecendo é uma resistência da sociedade, que a gente tem acompanhado, e uma resistência também do ICOM, no Ceará, ao qual nós nos associamos na tentativa de segurar o destombamento. O destombamento é uma coisa muito complicada, eu acho, porque tem que ter muita segurança para destombar. E eu acho que não é o caso lá, com certeza. Professora Fabiana. Só queria aproveitar mais um itemzinho, que eu teve um evento no Rio de Janeiro, acho que foi na Federal Rural, que o professor Fernando Castriota falou do Fórum de Universidades para o ICOMOS. Poderia se falar um pouquinho mais sobre esse tema? Como é que é? A gente ficou interessado em saber. Pois é, como eu falei para vocês, o ICOMOS, a tradição internacional do ICOMOS é de congregar profissionais na área de patrimônio. e aí eles tinham até, o ICOMOS sempre teve um pouco de restrições à academia, porque ficava com medo da academia, vamos dizer, engolfar o ICOMOS e virar mais uma organização acadêmica. Mas, por outro lado, isso acabou que gerou uma subrepresentação muito grande dos acadêmicos no ICOMOS. então o ICOMOS internacional nas suas discussões resolveu criar, abrir um espaço para que a universidade pudesse também ter um canal nas discussões que se fazem sobre patrimônio no ICOMOS, que é natural que as universidades participem. Então, o que a gente pensou, o que a gente estruturou? O professor Castriota é o vice-presidente Internacional das Américas no ICOMOS, internacional. Então, o que ele fez? A ideia dele foi de a gente trabalhar em duas áreas, em dois eixos. O primeiro seria uma pesquisa nas universidades sobre quais são as formações que são feitas, quais são os programas de formação na área do patrimônio cultural que são feitas nas Américas. Quer dizer, a ideia é ampliar para o mundo inteiro essa pesquisa, mas, como piloto, a gente se concentrou nas Américas. Então, nós criamos um questionário online, identificamos alguns cursos que trabalham com patrimônio e fizemos um questionário online para ser preenchido pelas universidades e pelos coordenadores dos programas, dos respectivos programas que lidam com o patrimônio e fazer com que a gente conheça o que tem e também criar uma primeira possibilidade de interlocução daquelas universidades que responderam o questionário com o ICOMOS. A gente imaginou que a gente ia ter uma quantidade de respostas imediata, muito grande, mas não foi assim. Tivemos muito poucas respostas. A maioria do Brasil, talvez porque nós, os coordenadores sendo brasileiros, estou coordenando isso pelo ICOMOS Brasil, talvez a gente tivesse mais facilidade de respostas. Então, esse foi o primeiro ícone. Mas teve dificuldades operacionais, porque muitas vezes a gente não conseguiu identificar os programas e muitos programas não são de patrimônio cultural, no nome. Outros programas não têm mestrado em patrimônio ou doutorado em patrimônio, mas têm ênfases e linhas de pesquisa sobre patrimônio na sua composição. E isso a gente não conseguia identificar com a pesquisa que a gente fez. Então, na realidade, isso também atrapalhou muito a pesquisa. E a gente não está sabendo ainda muito como lidar com isso. porque cursos mesmo, que são cursos de mestrado ou doutorado em patrimônio, são muito poucos. Ou que têm esse nome são muito poucos. Então, esse é um dos problemas. E o segundo eixo de pesquisa, eu acho até que vocês responderam, acho que tem... Acho que vocês responderam ao questionário, não tenho certeza, mas acho que sim. Agora, o segundo eixo é exatamente aquilo que nós já comentamos, é também identificar universidades que têm patrimônio cultural. Ou qual é o patrimônio cultural das universidades. Esse é um segundo eixo de pesquisa que nós estamos começando... Devia começar de baixo para cima, mas nós estamos começando de cima para baixo. O que eu chamo de cima para baixo? É pegando aquelas universidades que têm patrimônio mundial. São poucas, mas a gente tem... Nas Américas, a gente tem o México, a UNAM, a Universidade Autônoma do México, e temos a Universidade da Venezuela, o estado de Caracas, na Venezuela. E também, em Córdoba, na Argentina, a gente tem um bem da universidade, que é patrimônio mundial. Mas tentando trabalhar com isso, porque o Icones Internacionais se seduz muito é com o patrimônio mundial. Por isso que a gente está começando de cima para baixo, como eu estou dizendo. Mas a ideia é a gente também estimular as universidades a trabalharem com seus patrimônios. Então, o Fórum das Universidades é isso, é a pesquisa mais o inventário. E a ideia é que a gente... Nós já sistematizamos a pesquisa que a gente recebeu, já fiz um artigo para isso que não foi publicado ainda, por dificuldade de publicação, mas que breve vai ser publicado com a sistematização daquilo que a gente recebeu. Mas a ideia é a gente conseguir avançar. Obrigada, professor. O professor Carlos colocou aqui, nós fizemos a inscrição, eu acredito que foi com relação a Icones. Se o professor quiser também colocar alguma coisa. Isso, nós fizemos a inscrição do curso no fórum que a professora Fabiana citou. Pois é, então você está confirmando aquilo que a gente... Eu desconfiado, vocês já tinham respondido. Isso. Até que nós estamos devendo uma resposta àqueles que nos responderam. É, a gente não recebeu confirmação nenhuma. Antes de voltar. Mas é boa essa conversa nossa, porque mostra que a gente também não pode esperar muito tempo, não, também se as pessoas ficam no ar, no vácuo, sem saber o que aconteceu. Vou conversar com o pessoal para a gente poder dar um retorno àqueles que os pondeiros. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma observação? Algum comentário? Deixa eu perguntar uma coisa, então. Normalmente a gente responde, mas eu posso perguntar também. A vontade, professor. Primeiro, eu queria ver, assim, dos que estão aqui participando, ter uma ideia da área de formação de cada um. Então, de repente, se as pessoas pudessem se apresentar, essa é uma primeira questão. E a segunda questão, eu queria saber como é mesmo que... Quais são as críticas que vocês fazem de ter uma universidade num centro histórico tombado? Então, são as minhas duas questões para vocês. É, posso fazer uma... É, porque, assim, o que é muito importante para a gente aqui... Eu comecei a lecionar primeiro no CAL, né? Que é em Cachoeira. E eu percebi que existe também uma certa resistência dos moradores com relação a essa questão do tombamento, né? da preservação, porque eles não podem mexer nos imóveis deles, né? Então, há uma coisa que eu fico muito assim... Me questionei muito quando eu cheguei na cidade sobre a questão do congelamento, né? Quer dizer, até que ponto a gente pode... Isso é uma coisa muito difícil, né? Como é que a gente preserva algo e, ao mesmo tempo, consegue atender também os anseios da cidade, né? Porque isso também está muito ligado à educação patrimonial, né? Infelizmente, né? Então, como lidar com isso? Até porque, em Minas Gerais, já existe uma tradição há mais tempo, né? Com relação a isso, né? Com relação a essas negociações que acontecem, né? Mas mesmo porque é hoje e conflitos... Conflitos também, sim. A gente vê questões aí mentais, né? Por isso que eu fico um pouco assim... querendo associar o patrimônio ao ambiente porque tem Mariana, né? Tem a questão do... Da exploração do minério, né? E que Minas sofre muito com isso, né? Então, como é que é? Como é lidar com todas essas questões, né? Sobretudo, você que assumiu vários postos aí, né? De responsabilidade nesse sentido, né? De entidades, né? De lugares nesse sentido. Agora ele quer que a gente também fale, viu, Ricardo? É, pois é. A gente tenta fazer alguma coisa aqui, né? A gente tenta fazer alguma coisa aqui, mas é bom a gente ter também um retorno, né? Um feedback aí da... Da sua experiência, né? Eu acho que uma das coisas, assim, mais interessantes, quando a cidade é pequena, porque a gente tem aqui cidades de... Menos de 50 mil habitantes, vamos dizer assim, né? É a questão do... Dos donos do patrimônio, vamos dizer assim, né? Quando a gente chega na cidade, já tem um pouco, assim, tal instituição, a tal figura pesquisa isso, tal coisa, e os interesses, né? E isso é um pouco complicado, essa gestão dos interesses, os conflitos e a gestão das pessoas, né? Por exemplo, eu estou do outro lado do Rio, que é São Félix, né? Que é a cidade também, tombamento paisagístico. Agora, voltou os trabalhos do Conselho de Cultura, inclusive, eu e Ricardo somos representantes da universidade, né? Mas, assim, é tudo muito descontínuo. Fica um período funcionando, depois para, é difícil essa regularidade. A prefeitura mesmo, na, vamos dizer assim, as gestões anteriores, não tinha um bom relacionamento com a universidade, né? Uma coisa, assim, de conflito, de oposição, né? E eu acho que tudo isso acaba prejudicando um pouco, e também, dentro do próprio escritório técnico do IFAM, a rotatividade dos técnicos, por ser um cargo, às vezes, que não tem uma remuneração tão boa, ou é muito tenso, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que, quando a pessoa, o técnico está começando a pegar o ritmo, muda, né? Então, o diálogo parece que sempre está recomeçando, parece o mito de Sísifo, sempre a gente está lá, levando aquela pedra para o monte, né? E é um pouco isso, assim, que parece que a gente tem um filho, e cada um fica passando a criança para a mão de um, de outro, e ninguém diz assim, esse filho é meu, ou nosso, vamos assumi-lo. Me parece um pouco isso. Professora Sabrina? Eu vou complementar... Bom, boa tarde, né? A todos. Foi um prazer ouvir o professor, mas eu acho que também tem um lado da autocrítica, por exemplo, é de gestão da UFRB, por exemplo, o Pavilhão Leite Alves, que é um bem tombado. E eu acho que pouco se fala de que o Pavilhão Leite Alves, por que ele tem esse nome, por que ele foi antiga fábrica de charutos, ele se tornou, ele foi restaurado, foi adaptado para ser um pavilhão de aula, os alunos várias vezes fazem trabalhos tentando recuperar a própria memória de identificação do pavilhão, e não há nenhum tipo de identificação, né? Ele hoje é um pavilhão de aula, você tem a memória dele com o pavilhão de aula, que ele foi uma fábrica de charutos, o que era, o que, etc. Poderia haver um espaço no pavilhão que falasse sobre isso, que fosse uma placa que fosse na entrada, um informativo, ou uma coisa qualquer, né? Então, é esse sentido, porque você vai perdendo esses sentidos, né? Do próprio, do próprio bem tombado, ao longo do tempo, e você vê que os próprios alunos que são de cachoeira, que são da localidade, muitos fazem trabalho tentando recuperar, porque alguns são ou filhos, ou trabalharam como jovens, os mais velhos, alunos, porque nós temos alunos mais velhos, que ainda trabalharam como jovens aprendizes antes de fechar as fábricas de charutos, não é? Então, é interessante ver que eu tive uma orientada que não concluiu, mas chegou a começar a trabalhar e nessas antigas fábricas das regiões. Então, acho que é importante também a universidade identificar, quer dizer, eu acho que o Ananeri tem uma identificação, tem uma informação, mas o Leite Alves realmente é completamente descaracterizado, né? Embora ele tenha sido restaurado no projeto Monumento, mas, e adaptado, mas isso, essa é uma preocupação, né? Porque é uma responsabilidade nossa, a universidade tem que assumir essa, para si, isso, também. Obrigado, professora. Aí o professor Flávio pode responder, comentar. Eu não sei se serve de consolo para vocês, mas vocês não estão sozinhos, não, né? Os problemas que vocês têm são os mesmos que a gente tem em todos os lugares. Por exemplo, a questão das relações da universidade com a prefeitura. Em Minas Gerais, a gente tem uma cidade que se chama Viçosa, que muitos devem conhecer de nome, tem uma universidade federal lá, é voltada para a área agrícola, essa coisa toda, e o reitor tem um poder imenso. Por quê? metade da população de Viçosa são os estudantes. Tanto é que isso dá um problema danado, porque, como vocês sabem, o Fundo de Participação dos Municípios, que o governo federal repassa os municípios, é em função da população. Só que a população residente, computada pelo IBGE, é metade da população que usa a cidade praticamente nove meses no ano. Então, o prefeito fica fulo da vida dizendo, eu tenho uma pressão de gente sobre a cidade que é o dobro do que é reconhecido pelo governo federal. E, claro, se metade da população é da universidade, imagina o poder do reitor de decisão. Então, normalmente, existe uma briga entre o reitor e o prefeito, que eu não sei como é que acontece aí, mas pode ser que esses conflitos existam. Então, eu acho que uma das primeiras coisas passa por uma certa unidade de propósitos entre prefeitura e universidade, que a gente sabe que nem sempre é possível e, grande parte das vezes, nem é tentada. Então, acho que esse é um primeiro aspecto. que agora concordo com a Sabrina no que diz respeito a esse papel da universidade de fazer a sua autocrítica e ser propositiva, porque a universidade, muitas vezes, como falei no próprio caso da UFMG, a gente reage mais do que propõe. Então, essa proposição de políticas públicas acho que seria importante também nascer da própria universidade e, se me permitem um conselho que seja feito de forma participativa, porque eu imagino que o patrimônio hoje a gente não pode pensar nele como uma coisa restrita aos técnicos. Ela tem que ter a participação mesmo da comunidade. Acho que isso é importante. Coisa que a gente não consegue fazer, por exemplo, nas nossas cidades é tombada. Ouro Preto é conflito constante. tem, assim, é uma relação de amor e ódio. A população usa o UFM para poder proteger algumas coisas, mas, quando é o caso pessoal da reforma que o cara quer fazer na sua própria casa e o UFM não deixa, ele odeia o UFM e fica fazendo o possível para que o superintendente do UFM saia quando não atende algum interesse pessoal. Então, isso acontece o tempo todo. O tempo todo isso acontece. É uma coisa mal resolvida no UFM até hoje essa questão da participação. Mas o UFM está atento a isso e está tentando ver se resolve melhor. Mas eu acho que vocês aí têm muito a propor, muito a propor. Eu acho que é uma agenda bacana de vocês assumirem, tentar fazer essa discussão dentro da universidade e depois com a prefeitura e com os moradores da cidade, definindo, inclusive, qual é a resiliência possível da cidade. Porque a tendência, ainda nos nossos órgãos de patrimônio, é olhar muito o objeto, como se tivéssemos ter uma posição muito restritiva, excessivamente restritiva com relação à dinâmica das cidades e excessivamente autoritária também. Então, essas coisas precisam ser contempladas para que a cidade consiga viver. Tem um caso muito curioso aqui em Belo Horizonte que aconteceu no Conselho do Patrimônio que foi muito paradigmática na minha vida também. o Departamento de Patrimônio Cultural da Prefeitura de Belo Horizonte foi procurada pela Associação dos Moradores do Bairro da Floresta, que é um bairro que, na formação de Belo Horizonte, é um bairro onde aqueles que não conseguiram morar dentro do plano piloto, dentro da área do plano piloto da cidade, foram morar nos bairros pericentrais, vamos dizer assim, que era um bairro de formação espontânea numa cidade planejada como Belo Horizonte que não acontecia dentro da sua área central. Então, é um bairro que tem uma tradição histórica, embora não tenha, não seja o lugar onde estão as maravilhas da cidade. Mas a Associação dos Moradores procurou a Prefeitura para fazer o tombamento do bairro Floresta. Só que a própria Lei do Uso do Solo de Belo Horizonte colocava o bairro Floresta como uma das novas mecas do desenvolvimento imobiliário da cidade. Então, os empreendedores imobiliários começaram a pressionar os moradores para não deixar tombar. O que aconteceu? Foi uma coisa paradoxal, quer dizer, estava se propondo um tombamento de um bairro inteiro em que a população não legitimava, a própria população local não legitimava esse tombamento. Como é que resolvia esse paradoxo? a solução que a gente teve naquela época, e nós estamos falando aí dos anos 90, meados dos anos 90, os conselheiros se reuniram separados e disseram o seguinte, olha, vamos permitir que quem não quiser ter a sua residência tombada a gente acata a impugnação dele. E aí fomos abrindo um por um, um por um, e apareceu de tudo, teve gente que falou assim, não sei por que vocês estão tombando nessa casa aqui, essa casa, a casa feia, não pertenceu a ninguém importante, só a minha família que mora lá a vida inteira, só o meu pai que morou lá antes, meu pai é um bosta. era um negócio impressionante, tinha de tudo, e a gente não discutia, vamos impugnar, o pai era um bosta, vamos aceitar o pedido de impugnação. Foi muito curioso, porque o que aconteceu? Como os lotes eram muito pequenos, era muito difícil a incorporação de diversos lotes para criar prédios altos, que só existiriam se incorporar a vários lotes. E como era muito difícil a negociação para pegar três ou quatro famílias para incorporar os lotes, o bairro Floresta foi se preservando por si próprio e muitas casas que não foram tombadas naquela época depois começaram a ter pedido de tombamento porque tinha isenção de IPTU. Então foi muito curioso isso na história, quer dizer, essas dinâmicas com as cidades são muito interessantes, mas elas precisam ser discutidas e a participação precisa ocorrer sem dúvida. Está no chat as profissões? Tem aqui as profissões, professora Fabiana, historiadora e arqueóloga, Fala Paranaguá, historiadora, especialista em arte e patrimônio, mestranda do PPGAP, Gil Cimar, museólogo, eu sou museólogo, músico e mestrande também, Maísa Sampaio, museóloga e mestrande do PPGAP, Sabina Damascena, professora, museóloga e cientista de informação, Cris, museóloga e mestrande também do PPGAP, e a maioria do PPGAP, Thais, antropóloga, Thais Fernanda, Tayane, museóloga, mestre em arqueologia recente agora também do PPGAP, Gilália, arquiteta, urbanista, mestranda do PPGAP, Carlos Costa, professor, grande Carlos Costa, museólogo e arqueólogo, Roberto, historiador, técnico de conservação e restauro, em gestão cultural, Brisa, bacharelado em museologia também, mestrande do PPGAP, muito museólogo e museóloga aqui. É, é interessante isso. Os museólogos, eu acho que essa é uma questão muito importante hoje, porque grande parte da museografia brasileira está sendo feita em edifícios históricos. E essa relação da museologia com o edifício histórico, especialmente da museografia, vamos dizer assim, ela é muito complexa. E a crítica que tem sido feita é essa ideia de transformar o edifício histórico naquela caixa branca, ou no ambiente neutro, privilegiando a expografia. Eu tenho examinado várias teses e dissertações com esse problema, de como é que se resolve, porque o que está acontecendo, segundo a crítica de muitas, da maioria dos autores dessas teses e dissertações, é que a museografia não considera a pré-existência do edifício para a sua execução. Eu acho que é uma questão que pode interessar muita gente. E com a museologia também, eu acho que o grande problema que nós estamos tendo hoje, que é um problema grande do patrimônio, é essa interlocução dos fluidores dos espaços museológicos, dos nossos museus, essa interlocução do museólogo com a população. E uma discussão muito forte também na questão de qual é o papel que o museólogo tem ao editar, vamos dizer assim, ou ao propor a exposição. Será que ele não está trazendo conteúdos, já de certa maneira, direcionadores da fruição do público para aquilo que está sendo exposto? Então, esse também eu tenho visto em tese de dissertações como sendo um problema muito comentado, muito discutido na tese de dissertações. Com os arqueólogos, a gente hoje já não tem um problema que a gente tem ainda, eu diria, mas que não é um problema, que é um problema, são dois problemas na realidade. Um problema que era antigo e que a gente já conseguiu superar um pouco é que a gente não tinha curso de formação em arqueologia no Brasil. Eu, quando presidi o IEFA entre 1999 e 2002, eu reuni os arqueólogos exatamente para discutir a questão da formação, que no Brasil não existia, mas hoje isso já está de certa maneira superado, vamos dizer assim, em muitos locais. Mas eu acredito que ainda faltem muitos arqueólogos arqueólogos no Brasil, até porque a nossa legislação ambiental e do ponto de vista da arqueologia também avançou muito e precisa muito da atividade profissional dos arqueólogos. E também, que é a segunda questão ligada à arqueologia que é complexa, grande parte dos pedidos que entram no IEFA são de empreendimentos em áreas arqueológicas que pressionam muito o IEFA para uma certa rapidez de resposta, de liberação. Então, esse é um problema que eu identifico e que os arqueólogos, imagino também, já devem estar aí preocupados com isso e vendo como resolver. Área de mineração, então, nem se fala. Eu fiz também pesquisas sobre mineração, mas, se a gente entrar nessa, também é uma discussão longa. E aos antropólogos, o que a gente tem a fazer é só agradecer, porque a presença dos antropólogos no campo do patrimônio, em substituição, sorry, Ricardo, aos arquitetos, foi muito importante, porque, enquanto a gente estava preocupado em preservar o objeto, o edifício, a cidade, os antropólogos trouxeram a questão da imaterialidade do patrimônio à baila e, para nós, ela foi fundamental. Um campo que era muito dominado pelos arquitetos no primeiro número de pessoas e, no segundo, o número de pessoas pelos historiadores. Então, a contribuição da antropologia foi fundamental para a renovação do campo. Professor, mas eu sou cria do Ítalo Campo Fiorito, então, eu tenho antropologia também na veia. Mas eu tive que aprender isso a duras penas ao longo dessa trajetória, viu, Ricardo? Eu não sei se você sabe que o Ítalo seguiu toda a parte, toda a filosofia do antropólogo, grande antropólogo da C. Ribeiro, então, eu faço parte, vamos dizer assim, desse segmento, digamos, da arquitetura. Registrando também aqui nosso colega Gustavo, que é advogado também, mestranda do programa, e tem Laís também que é advogado e mestranda do programa, vou estar aqui presente hoje. A professora Thais... ...do direito, porque é também uma coisa que é pouco explorada no Brasil, essa questão dos direitos difusos. Eu acho que a questão dos direitos difusos é fundamental, e nós estamos falando de ambiente e patrimônio. entre esses direitos. Então, vocês têm um campo enorme para ajudar o campo patrimonial, os juristas. Contamos com eles. A professora Thais Fernanda, uma palavra. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Muito obrigada, professor Flávio, pela sua apresentação. A minha alma mineira, quando pensa em queijo do cerro, acha que é religião. é mais do que patrimônio material. Vai para além das possibilidades da alma. Mas você acha, mas não é uma religião. É uma religião. Dá vontade até de chorar de emoção quando vê aquele queijo lindo, perfeito. Bem, enfim, eu sou antropóloga e sou absurdamente grata pela presença dos arquitetos, porque parece que quanto mais os antropólogos se aproximam, é uma troca, é um casamento bem bonito, porque eu acho que quanto mais os arquitetos se aproximam da antropologia, é mais mágico ficam todos os processos da própria arquitetura e quando a antropologia se aproxima dessa tradição dos arquitetos, parece que os ofícios, por exemplo, têm outro sentido, os desenhos tomam outro sentido. São camadas que essa interdisciplinaridade vai se criando. E aí eu queria, na verdade, mais é contar para ti um pouco do que eu vejo em Santo Amaro, que é onde eu estou baseada, que é uma cidade que é... Eu vou convidar depois para essa chatice, né, passar para o seu vinho para cá, tem uma festa linda que é a festa da purificação, eu acho melhor, né, do que a festa do Bonfim, isso pode me custar o inferno, porque eu falei isso por um tanto de baiano, mas lá tem a baianidade, tem a festa do Bem e Bé do Mercado, que é outra explosão política, né, por meio da fé, enfim. Mas a cidade de Santo Amaro é um pouco diferente da cidade de Cachoeira, no sentido que Cachoeira, não sei se por conta do projeto Movimento, ou pelos próprios cachoeiranos, ela tem um amor pelo seu patrimônio, seu patrimônio material, né, o imaterial, eu acho que compete em pé de igualdade, mas pelo seu patrimônio material. No caso de Santo Amaro, não é bem assim. Alguns prédios, como o senhor bem lembrou, alguns prédios que são bonitos, têm que ser mantidos, outros, nem tanto. A relação deles é um desejo de uma cidade do futuro. Eu não sei se... Então, por exemplo, Santo Amaro é uma cidade histórica, mas ao mesmo tempo é uma cidade de operários que vão lá para dormir. é uma cidade que tem amor pelas suas tradições, mas acha que também não tem que manter tanto a tradição assim e prova o bem-estar daquele momento para o futuro. E isso deixa a minha cabeça um pouco em pânico, sabe? Então, agora, a gente está terminando a reforma de um prédio belíssimo, lindo, onde vai toda a parte burocrática da universidade para lá e eu fui ver a obra, fiquei super emocionada, eu sei que a cidade está emocionada, mas ao mesmo tempo pensar na obra, numa ruína, que eu tenho certeza que vai ser um impacto ultra positivo para aquele bairro, dá um medo, até mesmo no próprio bairro, de quem são esses, quem são esses jovens que vão chegar aqui, o que eles vão fazer, que roupa que eles usam, o que eles comem, por onde eles caminham. Então, é muito interessante porque quando a gente está num lugar como esse que é pulsante, o patrimônio, ele encara toda uma perspectiva de política e não é só a política, né, grande, mas é a política do cotidiano, dos pequenos encontros e, bem, só para contar um pouco para o senhor como é que a nossa experiência é muito rica, muitas vezes eu não sei o que fazer, mas a gente vai fazendo, mas é uma experiência interessante. Pois é, mas você está tocando exatamente nesse ponto que é o que nos preocupa mais hoje, que é entender que a gente não consegue preservar o patrimônio só a parte material, se a gente não considerar o imaterial, os valores que estão associados a ela. então essa é, acho que, a tarefa da nossa geração, como você, eu também tenho mais perguntas do que respostas, porque são coisas complexas, como é que você lida, se o patrimônio tem que ser legitimado pela sociedade, porque ele tem uma função social, ele é uma coisa que a sociedade elege para si própria, como é que você faz se a sociedade não tem valores, ou esses valores que a gente associaria ao patrimônio não são comungados pela sociedade. Então são questões complicadas, eu acho que cada, não existe uma única forma de preservar, eu acho que a forma de preservação, ela nasce exatamente desses embates e um certo olhar nosso atento a esse, ao tipo de embate que acontece em cada lugar. Quando eu fiz o trabalho de proposição do ICMS cultural para a Bahia, me impressionou muito essa questão dentro da cultura baiana da importância para a cultura imaterial. Eu achei que o imaterial muitas vezes se sobrepunha ao material. Então é uma coisa que no caso da Bahia a gente fica muito atento, porque não, assim, pela percepção de um outsider, muito superficial, eu acho que na Bahia não dá para discutir patrimônio material despojado do conteúdo imaterial dele, não. Exatamente. Porque de fora a gente percebe. E só para contar uma coisa, eu publiquei no começo do ano um artigo contando exatamente dessa minha chegada na cidade de Santo Amaro, na universidade, me fazer cidadã desse espaço, e eu comecei um projeto de educação patrimonial e eu tinha na minha cabeça todo um mapa de como que eu ia educar aquele povo para cuidar do patrimônio da cidade deles, né? E aí, como Deus é bom e dá um choque na vida das pessoas, eu fui percebendo que patrimônio para eles era outra coisa, muito mais potente do que aquilo que a cartilha do IFAM tinha me ensinado. E aí, lembrando um pouco do que o Ricardo falou, né, sobre a questão ambiental, foi ali que eu entendi que patrimônio era a forma de criar filho, né, a forma das mulheres criarem coletivamente as crianças, os espaços são as árvores, né, o rio, a forma de você limpar um peixe, e isso foi tão importante na minha vida, né, um compromisso mesmo com o meu encontro com a experiência do outro. Então, eu acho que essa história da universidade, dos projetos de extensão e olhar para o patrimônio a partir desse encontro dialógico, pode ser uma saída para essas nossas perguntas, né? É, foi o que o Queijo do Serro me ensinou, foi isso, né, porque não era, não era muita visão que eu tinha de patrimônio, né, acho que essa sensibilidade, né, Thais, eu acho que é, que é o fundamental, é um compromisso ético nosso com a população, né, e no final das contas, eu acho que é o mais importante. Pois então, obrigado professora Thais, professor Flávio, alguém mais querendo colocar alguma comentária, alguma pergunta? Estamos chegando às 18 horas, mas ainda temos tempo. Alguém? Eu só vou fazer uma pergunta, professor, agradecer, lógico, a sua fala, e dentro desse período, desse tempo, né, de trabalho dedicado arquitetura, urbanismo, patrimônio, e as inquietações que houveram durante todo esse período para poder chegar onde o senhor chegou, existem novas inquietações vindo, ebulindo aí que o senhor queira, né, trazer à tona ou já conseguiu atingir o máximo assim dentro da sua da sua produção acadêmica, social, enfim? Nunca, né? Nunca. A questão do saber é isso, né? Quer dizer, quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, mais você vê que você nada sabe, né? Quer dizer, é uma coisa sem fim, né? A gente, cada... cada tema que eu estudo, eu vejo que tem uma enormidade de coisas a ser estudada ali, né? Muita coisa a ser descoberta, muita coisa a ser pensada. É um processo constante, né? Eu, inclusive, aqui, durante esse tempo todo de fala, eu trouxe mais inquietações do que soluções, né? Nesse breve momento aí que a gente... que eu conversei sobre o perfil das pessoas que estão aqui participando, eu coloquei uma série de inquietações que estão aí para ser resolvidas, né? E eu acho que esse momento, esse momento que a gente vive é exatamente esse momento de uma renovação epistemológica do campo do patrimônio, né? E isso é uma coisa que nós estamos trabalhando, que nós estamos pesquisando, que nós estamos discutindo, e cada tese, cada dissertação, cada momento didático desse, cada momento desse é um tijolinho que a gente vai colocando na construção. Às vezes, a gente acha assim, a minha tese é restrita, vai ficar aí para a banca ou para uma meia dúzia de leitores, ou eventualmente alguém que a consulte, mas, de fato, cada uma delas tem um potencial reprodutivo muito grande, porque coloca uma questão que reverbera, né? Eu assisto ou participo de uma determinada banca, eu incorporo aquilo, levo para outra questão, e essa relação em rede da produção científica feita nas nossas universidades, nos nossos programas pós-graduação, acaba se somando e gerando um corpo, uma solidez no corpo teórico muito importante. Então, eu acho que é isso, esses desafios epistemológicos e de gestão, como a gente colocou aqui, são coisas que é para a gente responder conjuntamente. Vocês aí têm uma parcela importantíssima nessa discussão. Ok, professor. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, mais uma colocação, a gente vai encerrando aqui o diálogo com o pesquisador e a gente agradece em nome do programa a participação e o convite aceito pelo professor Flávio Cassalade e a gente deixa aqui para as suas colocações finais. Novamente, eu agradeço o convite, fiquei muito honrado em ter sido escolhido para participar desse programa e nesse formato que é um formato muito legal porque informalmente a gente acaba discutindo coisas que são muito importantes e sai um pouco daquela cisudez acadêmica que a gente está acostumado em seminários, bancas, etc. Então, o que eu quero é, além de agradecer e encorajá-los a continuar com o belo trabalho que vocês realizam e com as relações que vocês podem construir na cidade de Cachoeira, que eu acho que é muito importante na conversa de hoje a gente já teve várias possibilidades abertas. Muito obrigado e eu estou aqui à disposição para vocês precisarem. Obrigado, professor Flávio. Convidamos a todos a abrir os microfones e dar uma salva de palmas para o professor Flávio. Obrigado. Espero que seja o início de outros intercâmbios junto com o FMG. Estamos à disposição aqui. Nosso prazer é poder contribuir. Tá bom? Maravilha. Minas com Bahia. Minas com Bahia. Isso é a música. Eu que sou do Rio, acho que Bahia e Minas tem muito mais a ver, viu? Eu achava que era o Rio, mas não, não. É Bahia e Minas tem mais a ver. Estamos aqui. Estamos aqui com queijo com queijo à disposição.